Você com certeza já ouviu falar que os cursos técnicos abrem as portas do mercado de trabalho, mas nada como ver de perto o aprendizado que mais pra frente rende o primeiro salário de muitos jovens. Hoje o Senai recebeu alunos de várias escolas que tiveram essa experiência. A formação prática é geralmente o primeiro passo de quem sonha com uma profissão. Hoje Tiago é engenheiro, mas trabalha na mesma empresa desde que fez um curso profissionalizante. Começou a aprender com 16 anos e assim que terminou, aos 18, teve a carteira de trabalho assinada. E ele não tem dúvidas, foi na prática, durante um curso no Senai, que recebeu estímulo para continuar. Depois do curso de aprendizagem fiz a graduação, a especialização e com certeza aquela bagagem que eu tive no início foi fundamental para a trajetória que eu quero seguir. E hoje foi dia de estimular mais gente, para quem sabe seguir os passos de Tiago. Por isso, os alunos das escolas da região puderam visitar as salas de aula do Senai em Suzano e Mogi das Cruzes e conhecer um pouco mais sobre os cursos. Eles participaram de palestras e viram de perto as aulas práticas nos laboratórios. Gostei, me interessei e pretendo fazer já, né? Esse é o objetivo do mundo do Senai. Dar uma visão da empresa, vamos dizer assim, dos cursos que estão focados na empresa para a comunidade. No Senai de Mogi das Cruzes, são mais de 450 alunos matriculados em cinco cursos profissionalizantes. Mas daqui a pouco, mais vagas serão abertas, já que de seis em seis meses, dezenas de jovens se formam e são lançados no mercado de trabalho. Cristiane visitou o Senai hoje e já está de olho em uma vaga. Fazer para aprender, né? Porque é interessante a gente aprender um pouco sobre essas coisas. Juliana já está se formando no curso de mecânica de usinagem no Senai de Suzano. Juliana, explica para a gente o que está acontecendo aqui nessa máquina, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma peça, é um rei de uma peça de xadrez. Você que está controlando ela aqui? Sim, através da programação. Mesmo que estendo a crise, há necessidade da formação profissional qualificada. Então o Senai tem essa contribuição em formar esses jovens e entregar na indústria devidamente qualificada. Fabiana trabalha no departamento de recursos humanos de uma grande empresa em Mogi das Cruzes, que hoje auxilia 26 jovens em cursos do Senai. O Senai, os cursos do Senai, normalmente o escopo, o conteúdo do curso do Senai atende a necessidade da empresa com relação à formação, à qualificação profissional. A visita ao Senai é de graça e vai até amanhã. Qualquer pessoa pode participar, não é só para estudantes, não. Para isso, é só ir até uma das unidades. Em Mogi das Cruzes, o Senai fica na rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, no centro, e o de Suzano, na rua Inácio Garcia, na cidade de Edson. As escolas recebem os visitantes das nove da manhã até as oito horas da noite. Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes